Aqui nós estamos vendo essa planta, né, dessa florzinha amarela, esse campo extenso aqui, é o campo, é o que a gente chama, é uma sensitiva, né, é um dorme-dorme. Essa planta no Oriente é usada como verdura, as pessoas comem ela, né, saladas, né, e aqui a gente pode ver o aerênquima dela, né, isso aqui é um flutuador dela, as pessoas comem os brotos, né, dela, e o suco dela é utilizado também como remédio, né, e esta é a sensitiva, né, a gente pegando nela, ela fecha, né, e dá pra ver que o caule cria este aerênquima, né, e ele ajuda a flutuação e também é um grande absorvedor ou disseminador do oxigênio, né.